O deputado Tenente Nascimento recebeu essa semana o novo cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdrich. Vamos assistir a reportagem da Rede Alespe. O deputado Tenente Nascimento do PSL recebeu a visita do novo cônsul de Israel em São Paulo. Ele assumiu a função há um mês e veio conversar com o parlamentar sobre as relações entre os dois países e principalmente com o estado de São Paulo. Quero, com esta visita, começar a desenvolupar todos os nossos projetos, relações, boas relações que temos entre o Brasil e Israel, entre Jerusalém e São Paulo. Este é o meu motivo de estar aqui com vocês este dia. Ele nos apresentou aqui importantes projetos na área de tecnologia, na área de economia, enfim. E colocando assim, com o Tel Aviv, hoje uma grande central de tecnologia no mundo. O parlamentar é autor do projeto que deu origem à Lei 17.361 de 2021, que inclui no calendário oficial do Estado de São Paulo o Dia do Perdão, Yom Kippur, a ser realizado no décimo dia do ano novo do calendário judaico. Na cidade de São Paulo tem uma comunidade judaica grande e muito, muito importante, há muitos anos. O Dia do Perdão é um dia mais segredo para o mundo judaico. e nós agradecemos muito pelo fato que este dia está celebrando aqui na cidade de São Paulo. Para nós, é motivo de grande alegria estarmos aqui recebendo a visita tão ilustre Israel, Brasil, São Paulo, são povos da amizade que existe entre nós. O Dia do Perdão é um dia mais segredo para o país.